Oi amigas loucães, que é desse jeito normal, esse aqui de paraqueles que estão se inscrevendo fazendo com o tempo da sua vida. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Gente, hoje eu vou vlogar o dia de hoje para vocês. Espero muito, muito, muito que vocês gostem. Hoje é quinta-feira, agora é só de manhã, acabei de acordar e tal. A gente não vai precisar sair para resolver um monte de babados aí da vida. E aí eu vou mostrando para vocês tudo que a gente for fazendo. Antes de iniciarmos o vídeo, eu quero deixar aí na tela prints de resultados meus trabalhando pela internet. Para quem não sabe, eu vivo exclusivamente de internet, eu tenho 18 anos e conquistei a minha liberdade financeira aos 16 trabalhando com internet. Sem precisar aparecer, sem precisar ter seguidores. Se você também se interessa em trabalhar sem sair de casa, para ficar pertinho do seu filho, para não precisar enfrentar sol e chuva, para ir para o serviço, aguentar patrão chato, clique no primeiro link para você entender como que funciona esse trabalho, porque olha, mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Se você é novo, quer que literalmente paraqueta, aproveita para se inscrever no canal, ative o sininho para ficar podendo todas as novidades, deixa muito like nesse vídeo, porque o like me ajuda, a iniciativa de graça e não cai o dedo. Me segue no meu Instagram, que é esse aqui. Deixa um comentário, tá? Que eu amo ler os comentários de vocês. Quero saber se vocês estão gostando dessa saga de vídeos todos os dias, de mostrar um pouco mais de nossa realidade, de tentar transparecer mais para vocês, tá bom? Hoje, como eu falei, é quinta-feira, agora são nove e meia da manhã. Eu vou tomar um banho, vou lavar o cabelo, porque o cabelo está bem sujo, já está coçando e aí eu vou lavar logo agora de manhã. Ontem, eu não sei se vocês acompanharam o vlog de ontem, mas ontem saiu, abrimos as vagas para o evento que vai acontecer e aí hoje já são três grupos lotados, totalmente no orgânico. Então, a gente está muito feliz. Acho que tem 13 horas só que as inscrições foram abertas. E é isso, se você quiser saber mais sobre esse evento, eu não sei se vai dar tempo quando esse vídeo sair, mas se tiver algo relacionado ao evento ainda rolando, eu deixo aí abaixo, tá bom? Na descrição. E é isso, bora lá começar o vídeo. Gente, acabei de sair do banho, lavei aqui o cabelo, coloquei essa roupa. O que você achou, meu amor, do meu look? Diferente. Gente, ele sempre implica com minhas roupas. Meu Deus do céu. Colço um sapato aqui. Gente, estou pronta. Lavei o cabelo, estava sujíssimo. Coloquei esse lookzinho, essa blusa, essa calça. Gente, olha pra isso, vai de Havaiana. De Havaiana. Eu estou com fome. Você não está com fome, não? E por que você não procurou alguma coisa pra gente comer? Gente, é isso. Estou pronta, estou com fome. Gente, olha, época da primavera, como fica lindo. As árvores, tudo com flores. Tanto de folha caindo. Outono é quando cai. Ou é primavera quando cai, sei lá, porque tem um monte de caída também. Já chegamos aqui. Vocês acreditam que o Michael veio de chinelo mesmo? Vou mostrar. Olha isso. Meu Deus do céu. Vocês não estão entendendo o tanto que a gente já rodou, não, pra encontrar esse lugar. Eu falei pra vocês que a gente ia no banco, só que a gente teve que vir primeiro no escritório. Mas aí a mulher mandou a foto dessa construção aqui do terminal como ponto de referência. Sendo que a construção, tipo, é o quarteirão todo. A gente está só rodando e nada de encontrar. Meu Deus do céu. Ai, vou passar pelo branco. Se liguem, a gente estacionou o carro ali. O lugar é bem aqui. E a gente rodou o quarteirão pra chegar no lugar onde a gente estacionou. Ai, que horror. Meu Deus do céu. Pronto. Assinamos. Agora a gente tá indo no banco pra resolver um babado lá. Não, vou direto. Ó, cuidado. Olha meu cabelo, gente, quando tá molhado ainda. A gente vai lá no banco pra conseguir pegar o cheque. E é isso. Gente, acabamos de sair do banco. Tô aqui com a minha pastinha, pegamos os cheques. Veio assim, tudo coisado. Pra mim que já vinha tudo no estalãozinho, né? Mas não. Aí a gente vai pra casa agora, pra almoçar. E depois. Vira. Fazer a compra do mês. Que aí, tipo, é... Eu vou... Nesse vlog eu vou levar vocês pra compra. E aí no próximo vídeo eu vou mostrar. A organização, tudo pertinho pra vocês, tá? Tem que ir assinar outro contrato. Na chácara. Porque a gente alongou a chácara e tal. E aí a gente vai lá assinar o contrato. Que eu já tô adiando, ó. Porque ninguém tem que vir. Aí a gente vai lá também. E é isso. Acho que é só. Tem que ver o negócio desse coisa, do cheque. Pra assinar e entregar. E só, né? Acabei de chegar em casa. Já cortamos. Os cheques. Gente, tava aqui lembrando. Quando eu era criança. Eu amava brincar de empresária. E aí eu pegava os cheques vencidos de minha mãe. Ela tinha uns talão de cheque que não servia mais. E aí eu ficava escrevendo e dando cheque pra todo mundo. Brincando, né? Aí. Agora tem os meus próprios cheques. Os cheques da garota. E não é mentido não, tá? Gente. Já estamos indo sair novamente. Vou só guardar aqui essas coisas. Pegar na bolsa aqui. E aí eu falo pra onde eu vou no carro. Pronto, gente. Já estamos indo. Eu não sei onde que tinha uma pedra. Você tá encontrando? Pra ser um protetor aqui no carro mesmo. E aproveitei pra ser um pó. Porque o protetor fica naquele aspecto de rosto, óleo e osso, né? Daí eu não gosto. Pra ser um pó. E é isso. Já estamos indo. Os amores. Pegamos já aqui o contrato. Fui lá assinar o Natal. É da chácara. Aí. O que vai ser a confraternização da família. E a gente tava resolvendo tudo. Mas aí eu já peguei. Agora a gente tá indo fazer a compra do mês. Chegando aqui agora. Era pertinho o lugar de pegar o contrato. O lugar da chácara. E o... E o lugar que a gente faz a compra. Então é isso. Acabamos de chegar. Peguei só o cartão. Vou deixar a bolsa aqui. Porque essa bolsa eu carrego o mundo. E ela tá pesada. Botando sua carteira. Já começamos aqui. Pegando as bebidas. Aí a gente vai fazendo fila por fila. E aí o que a gente lembra é pegar. Estamos finalizando a compra do mês. De que mês? Do mês que vai entrar, né? Gente, acabamos aqui. Minha boca tá amargando. Que o protetor desceu. E aí com o protetor. Meu Deus do céu. Que suando. Mas tá ali. Guardando as contas. Deixa eu ver pra vocês. Como é? Essa é boa de gravar. Vai de comprar. Mas guardar. Aí é serviço. Qual é que é? Vou pegar um desse aqui já. Gente, eu achava que isso daqui era ruim, né? Por ser pão de mel. Não gosto de mel. Mas aí eu comi uma vez. E gostei. E aí agora eu comprei. E é bom. Gente, compramos pastéis. No iFood. Tô aqui comendo. Mas tá ali resolvendo os babados. Já fiz o pleno de hoje, ó. Preciso fazer agora, né? Executar. E é isso. Agora são seis e... Seis horas, né amor? Seis e vinte por aí. E aí, amores. Eu dei uma sumida. Porque agora eu comecei a trabalhar real. Tô com o celular conectado aqui. Aí vocês ignoram o fio. Comecei a trabalhar real. Fiz antecipação. Fiz capa. Maicon subiu o vídeo. É... Que mais, gente? O que eu fiz? Postei rios. Acho que o Mark vai editar agora. E eu preciso responder o meu WhatsApp. Tá lotado, né? Preciso responder o meu WhatsApp. E aí a gente vai organizar a cozinha. As compras do mês, né? Porque eu ainda não organizei. E aí eu vou gravar outro vídeo. Entendeu? E é isso, gente. Tá sendo assim o nosso dia. Era pra gente ter ido também levar o cheque do rapaz. Só que aí não deu, né? A empresa fechou às seis horas e aí não deu certo. E ficou pra amanhã. Mas enfim. No mais, a gente conseguiu fazer tudo que tinha pra fazer hoje. Graças a Deus. Tô só terminando agora. Inclusive, eu já vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia com a gente. Um dia de muita correria. Vida de empresária real. Não esquece de clicar no primeiro link pra você entender um pouco mais sobre o meu trabalho. Tudo direitinho, tá certo? E é isso, minha gente. Deixa muito like. Deixa um comentário. Super, super beijo. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.